Você já tentou montar um processo de prospecção outbound que você vai lá, começa e ir atrás dos teus prospects e não traz resultado nenhum? Você já viu o teu time de SDR tentando menos do que deveria ou tentando mais do que deveria ou indo com um discurso genérico? Você pegou um template de e-mail de um blog bacana e está usando exatamente ele para prospectar os teus prospects e não está trazendo nenhum resultado? Bom, se você está tendo dificuldade de gerar oportunidades qualificadas no teu processo de prospecção outbound, esse vídeo, o Kanban Prospect, é para você. O que acontece? Dentro dos meus projetos de consultoria, eu sempre percebi que existia uma dificuldade muito grande em organizar o processo de prospecção outbound. Seja porque é uma atividade desafiadora, seja porque dá muito trabalho fazer tudo isso. Na verdade, quando a gente constrói um processo de prospecção outbound, o nosso grande objetivo é ajudar o nosso time de SDR, o nosso time de pré-vendas a ser mais produtivo. Então a gente tem que ajudar eles a ter um bom discurso, a criar modelos e a ir atrás da direção certa. E aí, esse é o principal erro que as empresas cometem. Elas não definem muito bem quem é o seu cliente ideal, quer prospectar de maneira genérica, quer prospectar todo mundo e acabam não tendo resultado. Então assim, antes de você pensar em fazer o Kanban Prospect, a primeira coisa que você tem que ter é quem é o meu cliente ideal, quem é o nicho de mercado, qual o segmento que eu estou indo atrás. Resolveu isso? O Kanban vai te ajudar. Estou deixando aqui embaixo um link para você fazer download. Aproveita que você vai fazer download. Se você ainda não é inscrito no canal, marca aqui embaixo. Vídeo novo toda semana. Eu estou entrevistando as maiores referências de vendas do Brasil para ajudar você a montar a sua máquina de vendas. Então não perde conteúdo inédito toda semana. Marca aqui para ser notificado e acompanha o canal da Growth Machine porque a gente quer te ajudar a ter a máquina de vendas. Agora vamos para a ação dentro do Kanban, beleza? Cara, tudo começa você definindo qual é a empresa que você vai prospectar, de quem que você está indo atrás. Eu te aconselho a construir isso, primeiro, você definiu o teu ISP, mas pensa em uma empresa real. Não vai de maneira hipotética, não. Dá um nome de um cliente seu e um nome de um gestor que você sabe que é a pessoa que tem que ser prospectada. No meu exemplo aqui, eu vou usar a Acme e eu estou indo atrás do Rodrigo, que é o gerente de vendas da Acme. Primeiro de tudo, eu tenho que definir quais são as atividades que o Rodrigo executa no dia a dia dele. Então ele tem que contratar vendedores. Ele precisa gerenciar e acompanhar vendas. Ele precisa reportar resultado para os seus sócios. Então essas são as atividades que o Rodrigo executa no dia a dia dele. O que ele sonha em fazer? Qual é a grande ambição do Rodrigo? O Rodrigo sonha com o dia que ele vai bater metas. O Rodrigo é um empreendedor. Ele quer ver o negócio dele crescendo. Ele quer ver a empresa dele crescer. Ele sonha em achar bons vendedores. Ele acha que ele tem um time ruim. E ele sonha em ter mais leads dentro da empresa dele. Então aqui eu fechei os sonhos do Rodrigo. Quais são as dores que o Rodrigo sofre? O que ele tem de incômodo dentro do business dele? Primeiro, ele tem uma percepção que a empresa dele não está crescendo. Ele não aguenta mais dar desculpa para os sócios dele do porquê que ele não está batendo meta. Ele não aguenta mais os vendedores dele reclamando que tem poucos leads para bater meta. E ele não sabe exatamente o que ele está fazendo de errado que não está deixando a empresa dele crescer. E aí a gente vai agora para dentro da Growth Machine. O que a Growth Machine oferece para a Acme e para pessoas como o Rodrigo? Bom, primeiro de tudo a gente tem o nosso Bootcamp. Onde um dia a gente ajuda empresas como a do Rodrigo a construir a sua máquina de vendas. Para quem participa do Bootcamp ou até para quem não participa, a gente tem um programa de mentoria de vendas. Onde a gente ajuda a implantar a máquina de vendas com encontros virtuais. Nós temos imersão. Durante oito horas a gente trabalha junto com empresas como a do Rodrigo para construir a máquina de vendas. É como se fosse o Bootcamp, só que em company. E nós temos projetos de consultoria onde a gente trabalha junto com o Rodrigo lá botando a máquina de vendas para funcionar. Bom, defini já o que eu tenho de oferta. Agora eu vou falar sobre cases de conquistas. Um dos clientes da Growth Machine, nós conseguimos gerar a mesma coisa que ele fez em 2017 em apenas um mês. Geramos um mês de um ano de reunião em um mês. A gente conseguiu ajudar o Daniel da Establish a crescer mais de 100% de um mês para o outro. A gente conseguiu ajudar outros clientes nossos a ter uma máquina de vendas funcionando. E a gente já ajudou clientes nossos a ter previsibilidade dentro do seu processo comercial. O que a gente tem de resolução de dores? A gente conseguiu ajudar clientes a aumentar o número de leads. Leads deixou de ser um problema. A gente conseguiu ajudar os nossos clientes a terem um novo ritmo de crescimento. Então tiramos a dor de não crescer. Então, aqui a gente tem uma dor completa de quem é, quais atividades o nosso cliente executa, quais são os sonhos deles, quais são as dores que ele tem, o que ele busca de resolução dessas dores e o que a gente já ajudou a empresa a resolver essas dores e a empresa a conquistar sonhos, além de ter organizado nossos produtos e serviços. Isso te ajuda a ter uma visão completa da tua empresa, do que você efetivamente precisa fazer e de como está estruturado o seu negócio. Próximo passo é você definir se esse processo de prospecção que você está construindo é para prospectos ativos ou reativos. Na verdade, você pode fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V e criar dois camas. Um para reativos, que são empresas que te procuraram, e outro para clientes ativos, que são empresas que você está indo atrás. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um exemplo de ir atrás de empresas que eu estou indo atrás. O meu ticket médio anual é de mais ou menos R$40 mil. Então, eu já botei aqui o meu ticket médio e botei que tipo de processo eu estou construindo. Nesse ticket médio, eu consigo usar uma cadência mais estruturada, uma cadência mais enterprise. Então, eu vou colocar o meu processo de prospecção no que a gente chama de cadência fundamental. A cadência fundamental, ela intercala bem interações virtuais com ligações. Então, no primeiro dia é uma ligação, terceiro dia é LinkedIn e e-mail, quinto dia é ligação e e-mail, sétimo dia é LinkedIn e ligação, e décimo dia é o break-off por e-mail e por LinkedIn. Então, já defini meu fluxo de cadência e já defini meu ticket médio. Meu próximo passo é definir qual é o meu ICP. Cara, o meu ICP é o seguinte. Empresas B2B que faturam mais de R$5 milhões por ano, tenham mais de 4 vendedores e trabalham com vendas complexas. Você vai colar o teu post-it de ICP aqui. É claro que ele pode ser muito melhor elaborado, pode ser muito mais detalhado, mas aqui, basicamente, você vai criar as informações necessárias para o teu time de prospecção, para os seus SDRs poderem, dentro das perguntas, saberem se essa empresa se enquadra dentro do perfil ou não. Então, você fechou o ICP e fechou o seu filtro de qualificação. O que falta agora? A gente definiu o que o seu cliente usa e o que o seu cliente não usa. Então, o meu cliente usa e-mail, o meu cliente usa o WhatsApp. Meu cliente não gosta de ser acessado pelo WhatsApp, não gosta de ser acessado pelo Facebook nem pelo Instagram, mas ele está presente no LinkedIn e ele está presente no Twitter. Aqui, eu defini quais são os meus canais de comunicação. Qual é o meu próximo passo? Definir em quantos dias eu vou trabalhar para trazer esse cara. Então, dia 1, eu vou depois dar 2 dias de intervalo, eu vou para o dia 3, vou dar mais 2 dias, vou para o dia 5, vou dar mais 2 dias, vou para o dia 7, vou dar mais 2 dias, vou para o dia 9. O meu processo de prospecção vai até aqui. Primeiro dia, nós vamos fazer uma pesquisa e uma ligação. Terceiro dia, o que eu vou fazer? Vou fazer social point e e-mail. Quinto dia, o que eu vou fazer? Ligação e e-mail. Sétimo dia, o que eu vou fazer? LinkedIn e ligação. Nono dia, eu vou mandar um e-mail de break-off e vou mandar um LinkedIn de break-off. Aqui está estruturado o meu fluxo de cadência. Qual é o meu próximo passo? Organiza como será cada um dos seus e-mails, olhando para as dores que você definiu e a gente vai colocar aqui embaixo o e-mail 1, ligação 1. E aí você vai cair. Essas informações que você gerou nas dores e nos sonhos, elas são a porta de entrada para você cavar. Então, um e-mail para o Rodrigo seria mais ou menos assim. Olá, Rodrigo. Fico me perguntando como estão os desafios da Acme. Hoje, bater meta para você é um desafio? Bom, fiz a abertura, bati no problema. O que eu vou fazer? Agora eu vou falar de sonho. Então, eu imagino que o principal motivo pelo qual hoje você tem dificuldade de bater metas seja pela falta de oportunidades. Recentemente, eu ajudei uma importante empresa do seu segmento a conseguir gerar a mesma quantidade de reunião que eles fizeram em 2017 inteiro em apenas um mês. Então, esse vira o meu primeiro e-mail de prospecção. Vou para o meu segundo e-mail. Eu vou falar agora sobre crescimento, que é um outro sonho que ele tem. Rodrigo, já pensou como mudaria radicalmente a sua empresa se você crescesse 100% em apenas um mês? Então, foi exatamente isso que aconteceu com o Daniel da Stablish após passar pelo meu bootcamp. Eu não sei se hoje você está preparado para esse tipo de investimento, mas eu queria te dizer o seguinte, que um crescimento de 100% de um mês para o outro dá ROI para qualquer investimento que você faça. Será que você tem 5 minutos rápido para a gente bater um papo? E assim você vai usar cada um desses sonhos encaixando com cada um dos cases que você organizou aqui dentro desse canvas. A gente leva dentro do bootcamp mais ou menos uma hora e meia para construir ele inteiro. Você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas o que acontece é que dessa dinâmica você produz tudo que você precisa para construir o teu processo de prospecção outbound. Então, me fala se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu não sei se você está vendo isso pelo LinkedIn, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, mas deixa seu comentário dizendo o que você achou dessa dinâmica. Eu estou deixando aqui embaixo um link para você fazer download do canvas. A gente vai gravar outros vídeos explicando como usar o Kanban Prospect, mas o melhor lugar para você aprender isso é no meu bootcamp presencial. Se liga, dá uma olhada, vê se tem um perto da sua cidade. Durante um dia eu trabalho contigo para levar a tua empresa para um próximo patamar de crescimento. Vem comigo!